Olá, 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 geminianos e geminianas, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui ao canal Espaço Gratidão. Eu sou o Felipe Santos, sou terapeuta, mestre, facilitador quântico integrativo e oraculista. Sou o fundador aqui do Espaço Gratidão e trago a vocês leituras coletivas e intuitivas para o signo de gêmeos. Queridas almas infinitas de luz, são leituras coletivas e intuitivas, portanto não vai ressoar com todos, nem tudo irá ressoar na sua energia. Pegue para você somente aquilo que é seu e assista também o teu signo ascendente e o teu signo lunar aqui no Espaço Gratidão, ok? Queridas almas infinitas de luz, essas leituras são destinadas a quem possui sol, lua, ascendente, vênus, marte, mercúrio, júpiter no signo de touro. Porém, se você tem algum outro aspecto forte no signo de gêmeos, porém se você tem algum outro aspecto forte no signo de gêmeos, né? Dentro do seu mapa astral, ou se você está aqui para saber de um geminiano ou de uma geminiana, posso sim estar falando com vocês, ok? Queridas almas infinitas de luz, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho. A interação e a participação de vocês é fundamental e importantíssima para que o canal continue sendo reconhecido e recomendado pelo YouTube, para que o canal continue alcançando cada vez mais e mais pessoas com essas mensagens de força, fé, esperança, amor, cura e prosperidade, ok? Queridas almas infinitas de luz, para você que tem o desejo de uma consulta particular comigo, meu contato está na descrição do vídeo, é só me chamar e a gente faz o agendamento, ok? Vamos lá, então, salve a luz, salve o amor, salve o grande Espírito Criador, divina presença eu sou, Deus, Deusa, salve toda a egrégora de luz, de amor, de cura, de paz e prosperidade, universo, quais são as energias, possíveis acontecimentos, orientações, direcionamentos para o coletivo de gêmeos, o que geminianos e geminianas podem esperar, precisam fazer, precisam saber para esses próximos dias, oito de espadas com três de copas. Aqui, queridas almas em infinita de luz, existe um bloqueio aí, existe um impedimento, só que ele é mental, tá? Aqui, como vocês estão vendo aqui, ela está se vendo no espelho, toda amarrada, vendada, toda presa, mas na verdade ela está livre, é mental, é a mente que está aprisionando, é a mente que está aprisionando você, geminiano, geminiano, e a partir do momento que você reconhecer isso, que você centrar os seus pensamentos, que você colocar os pés no chão, que você olhar para a grande realidade que está diante de você, vem aí uma grande comemoração, porque é como se você encontrasse uma solução, né? Tanto que você sorri de orelha em orelha e você consegue aí, né? Realizar um desejo, um sonho, algo que você quer muito. Então preste atenção nessa energia, porque assim, esse bloqueio, esse impedimento que você está vendo, ele é mental. A partir do momento que você enxerga isso, que você percebe, que você traz isso para a sua consciência, vem uma comemoração, porque você encontra uma solução para algo que você, né? Para algo que você não está conseguindo ver saída. Porém, para muitos aqui, olha aqui, cavaleiro de espadas, cavaleiro de copas com o 4 de ouro. Uma oportunidade que traz estabilidade para você, geminiano, geminiana. Uma oportunidade, uma oferta que traz aí uma base para você, que exige de você também um desapego, né? Esse 4 de ouro, eu acho que é a carta de tarot do 4 de ouro que mais representa o apego, né? Ela está segurando aqui, é hora de vocês apegar, tem oportunidade, né? Tem ofertas acontecendo e pode ser, inclusive, até que você esteja se vendo bloqueado, bloqueado, impedido, impedida de aceitar essa oferta, né? Justamente por causa do apego, né? Por isso que o universo está falando lá, esse bloqueio, esse impedimento é mental, né? O que existe aí é um apego. Um apego às suas bagagens, um apego a esse peso, um apego a essa história triste que você já viveu. Um apego àquilo que não lhe serve mais e a necessidade de soltar. É como se você sentisse que sem isso você não conseguiria viver. Sem isso, né? Como que eu vou viver, como que eu vou soltar, como que eu vou simplesmente esquecer de tudo? Não é pra esquecer, mas é pra ressignificar. Não é pra esquecer, mas é pra perdoar. Não é pra esquecer, mas é pra soltar. Saca? Energia para o coletivo de gêmeos. Salve o universo, salve a luz. Energia para o coletivo de gêmeos. Olha aqui. A sacerdotisa e a justiça. Presta atenção. Geminiano, geminiana. A necessidade de você equilibrar a polaridade, equilibrar a sombra e a luz que existe dentro de você. Ouvir mais a sua intuição pra que as coisas se equilibrem, se ajustem. E principalmente, ouvir a sua intuição, confiar na espiritualidade. Porque existem forças ocultas que estão atuando pra trazer esse reequilíbrio. Mas a necessidade de você se conectar ao teu eu superior pra que você seja mais justo, justa, para com você mesmo. E aí você equilibra e sai dessa energia de escassez através de uma nova ideia, de um novo começo, de um novo projeto, de um novo trabalho, de uma nova relação. Seja lá o que você estiver passando, ok? Energia para o coletivo de gêmeos. Energia para o coletivo de gêmeos. Eita, figa. Eu acho que eu pude ver essa carta. Aqui nós temos oito de copos, né? Aqui eu vejo, e aqui já é a terceira carta, aqui eu vejo realmente aqui, né? Geminianos e geminianas seguindo em frente. Através de uma mudança repentina. Geminianos e geminianas seguindo em frente, porque é isso que vai trazer essa virada de chave na vida de vocês. E quando a gente fala de seguir em frente, aqui na carta do oito de copas, nós estamos falando de você deixando emoções. Essas bagagens emocionais, né? De aspectos negativos pra trás. Você deixando as taças vazias pra trás. Você deixando aquilo que não nutre, aquilo que não lhe serve mais pra trás. Porque é isso que vai trazer uma mudança repentina. Eu vejo uma virada de chave, você se reconstruindo e você construindo um novo castelo. Um novo império. Um novo geminiano, uma nova geminiana. E a partir de um início de algo que traz aí um transbordar de alegria, uma conexão total com o seu coração, com o amor. Mas aqui há necessidade realmente aí de sair do empate, de tomar uma decisão. Porque eu vejo que você, a partir dessa proposta, dessa oferta, fica aí, né? Que sente-se apegado, apegada a algo e não consegue tomar decisão. E é preciso tomar decisão desprovida de ego. Desprovida daquilo que não é divino. Do orgulho, né? Do materialismo. Simplesmente de confiar que a espiritualidade tem algo lindo e maravilhoso pra você. Tanto que nós temos aqui a Carta da Roda Fortuna falando aí de uma grande virada de chave. De você dando a volta por cima das coisas fluindo, né? Fluindo. Depois de algum tempo na sua vida. Salve o tarô de Crowley. Salve o tarô de Tote. Salve o universo. Salve a luz. Salve o amor. Salve o grande Espírito Criador. Divina Presença do Sol. Deus. Deus. Salve. A sabedoria de Tote. Salve o universo. Salve. Toda a espiritualidade. Anso trai, guias, guardiões. O universo, o que mais, né? O universo deseja dizer, transmitir aí ao coletivo dos signos de gêmeos. Que mais que geminianos e geminianas precisam saber. Rainha de ouro e dos dez de espadas. Confie em você na tomada dessa decisão. Confia. Aqui o universo tá dizendo que há a necessidade de autoconfiança. De você se valorizar. De você reconhecer o seu valor. Reconhecer o seu merecimento. Reconhecer, né? Que você é digno. Digna. Dessa oportunidade. Dessa transformação. Da prosperidade. E aqui uma decisão pra que você consiga seguir em paz, né? Não é hora de desistir agora. Por mais cansado que você esteja. Por mais, de repente, medo que você esteja. É hora de avançar. É hora de confiar. Tomar sua decisão. E sair deste impasse, ok? Energia para o coletivo de gêmeos. Energia. Uma solução aqui. Um págino de espadas. Eu vejo a geminianos e geminianas aí com alguma ideia. Ou pensando alguma coisa, né? E avançando, tá? O três de pau. Clareado por um págino de espadas. Fala muito sobre um avanço. Sobre um ir embora. Sobre uma viagem. Sobre uma mudança. Sobre uma solução. Mas eu vejo aqui geminianos e geminianas ainda racionalizando, tá? Eu vejo geminianos e geminianas aí pensando se maturando mentalmente. Alguns geminianos já estão pensando há algum tempo. E tomam a decisão de avançar nessa ideia. Nesse projeto, né? Que estão aí alimentando. E aí fazendo trégua para com a sua mente. Descansando. Algo que venha aí trazer um descanso. Um sossego mental na vida de gêmeos. Energia pra geminianos e geminianas. Não vou aceitar. Foram duas. Vamos lá. Energia. Energia. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Querem duas? Eu vou aceitar duas. De fato aqui. Pra monte de geminianos e geminianas aí, ó. Olha aqui. Ai de copas. Oito de ouro. O sol. Aqui, geminianos e geminianas aí, iniciando algo, né? Que traz um transbordar de felicidade, de alegria muito grande. Eu vejo vocês se reconciliando. Eu vejo um novo amor aqui pra vocês. Provavelmente sobre um novo trabalho, sobre uma nova área profissional, sobre uma nova área de estudos, né? Pra alguns aí, pode ser aí vocês transbordando de alegria com algo que vocês estão dedicando e se empenhando. Algo novo, algo que traz sucesso, traz iluminação, o sol aqui clareando essas duas cartas. Me fala disso que vocês estão iniciando. Ou dessa reconciliação. Ou desse trabalho, né? Trazendo muito sucesso. Tirando vocês, clareando, né? E curando uma dor. Uma dor que vocês têm aí muito grande. Tá legal? E aí é necessário que você proteja a sua energia, defenda seus valores e siga em frente. 4 de ouro, algo que traz estabilidade pra você, porque você está pronto. Pra outros aqui, nós temos uma energia da necessidade de desapegar. Lembra que tem um apego, tem uma energia aí que vocês precisam seguir em frente, deixar desapegar, né? Pra que você alcance. Aqui é hora de você refletir no que e quais são os desejos da sua alma pra que você manifeste aquilo que é de novo, tá? Vem algo muito grande, muito poderoso pra você. Vem aí um poder, né? E vocês estão prontos pra isso. É hora de vocês trabalharem essa energia pra vocês realmente alcançarem, seguirem em frente. E realmente, né? Alcançarem aí os sonhos, desejos, materializarem aquilo que vocês querem, ok? Salve cigano, salve cigana, salve santa saracalha, op tchau rio, salve cigano, salve cigana, salve santa saracalha, op tchau rio, salve cigano pablo, salve, salve todo o povo do oriente, povo da prosperidade, povo da alegria, salve o universo, salve a luz, salve o amor, energia para o coletivo aí de gêmeos através do povo cigano, salve cigano, salve cigana, salve santa saracalha. Quais são as energias, quais mensagens mais o cigano deseja transmitir às geminianas e geminianas aqui? De fato aqui, há algo tópico aí, há algo, há um período aí de ressignificar alguma coisa. Há um novo início aí, mas precisa ser esperto, precisa ser astuto, precisa ser ágil, né? Agora é momento de mudança, de transformação, presta atenção para você alcançar a vitória, tá? Nós temos o momento aí de você refletir, refletir sobre o que você quer, tá? Para que você consiga realmente aí buscar a paz. O seis de espadas fala das coisas melhorando aqui através de uma atitude de esperteza, de astúcia, a partir de uma agilidade que você realiza aí na sua vida, ok? Vamos lá, opa. Só que não pula rápido as cartas aqui hoje, hein? Energia, energia para gêmeos. Aqui, mais uma vez aqui, tá? Eu vejo aqui alguns geminianos e geminianas estagnados por estarem preocupados, por estarem ansiosos, por estarem pensando o pior e a necessidade de olhar, de estudar a situação, né? De analisar a situação para que vocês encontrem sucesso. E para muitos aqui, eu vejo sucesso profissional, tá? Tem um sucesso profissional aí, você só precisa analisar algumas coisas, fazer a sua parte. 35, 33, são números positivos. Olha aqui, aquela cara que queria pular aquela hora. Era os peixes, o peixe já está aqui. Eu vejo sucesso material na vida de vocês, geminianos e geminianas, a partir de um novo trabalho, ou a partir de uma questão profissional, inclusive até de vocês pararem de pensar negativo em relação a algo, tá legal? Principalmente se for profissional. Energia, energia para geminianos e geminianas. Vamos lá, então. Você quer ver, vem, vem. Muito pensamento negativo aqui, tá? Existe alguém aí que rouba a sua energia. Existe alguém aí que é tóxico na sua vida e que precisa ser removido, tá? Precisa ser removido para que uma boa nova venha aqui. Preste atenção com desentimento, com brigas, com estresse, né? Não se permita, proteja a sua energia, principalmente de uma pessoa aí com uma energia masculina, né? Com uma mentária, com uma pessoa bastante racional. Mas eu vejo mudanças aqui, você saindo de um estresse, tá legal? Tem uma boa nova chegando aí para vocês aí que traz muita estabilidade para muitos aí. A pessoa que rouba a sua energia é uma pessoa dentro da sua casa, né? Ou dentro do seu ambiente de trabalho. Analise a energia e corte relações. Faça o que precisa ser feito, dê as costas a essa energia. Mais uma vez, a torre aqui pedindo para que você reflita porque tem algo novo chegando aí. Pode ser que muitos de vocês estejam no trabalho, estejam, né? Apegados a esse trabalho, surge uma nova proposta e vocês ainda não querendo ir. Mas aqui há uma nova construção, as coisas melhorando a partir do momento que você dá as costas a algo. Eu vejo um novo início. Pode procurar lá no Google, lá, o Anjo 111, que ele tem uma mensagem para você aí a nível profissional, ok? Aqui a cigana tem algo novo aqui. Para alguns aí, tá? Eu vou ser bem sincero. Cigana e a cegonha. Pode ser, né? Para quem está querendo o filho, pode receber a notícia de uma gravidez. Para quem não está querendo, se protege, tá? Porque nós temos uma energia aqui de gravidez. Nós temos a energia aqui de algo novo nascendo, né? É uma cegonha. Preste atenção para você não se auto-sabotar ali nos seus desejos, nos seus sonhos. Eu vejo o crescimento e expansão, né? Eu vejo também a necessidade para quem não quer ter filho, né? De se proteger, ok? Salve ciganos, salve cigana, salve os mestres acertos, salve os trabalhadores da luz, salve o oráculo dos mestres acertos, salve os doze raios sagrados, salve toda a fraternidade branca, energia dos mestres acertos para o coletivo de gêmeos. Salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande espírito criador. Vamos lá. Salve o universo, salve a luz, salve o amor. Energia dos mestres acertos para geminiano e geminiana. Salve. Salve. Uau, Kenitia Han. Kenitia Han vindo trazer uma mensagem aí, fazia tempo que ele não aparecia, né? Kenitia Han vindo trazer uma mensagem para geminiano e geminiana. Eu sou a consciência iluminada, eu sou a consciência iluminada, eu sou a consciência iluminada. Assim é, está feito, está feito, está feito. Kenitia Han. Kenitia Han. Mestre Kenitia Han. Essa carta indica a necessidade de iluminar a sua consciência com pensamentos e imagens positivas. Você se acostumou a povoar a sua mente com imagens e crenças negativas e impuras. Enquanto der atenção a essas energias, sua mente permanecerá limitada e imperfeita. A luz divina traz a possibilidade de conhecer a verdade perfeita e revela tudo aquilo que está oculto ou inacessível à sua compreensão. Portanto, quanto mais você alinha a sua mente com pensamentos e imagens positivas, mais fácil você consegue acessar a consciência divina. Fique atento aos seus pensamentos ao longo do dia e procure sempre transformá-los em pensamentos luminosos, positivos e amorosos. Assim é. Está feito, está feito, está feito. Deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho, a interação e a participação de vocês. Ela é muito importante aqui para o canal. Gratidão por você existir. Vejo você na quinta-feira na live ou na nossa próxima leitura semana que vem. Tchau, tchau. Gratidão mais uma vez.